Responde rápido, o que você faria com dois reais? Não faço nem ideia, né? Normalmente, onde eu faço as compras, praticamente não tem nada mais que dois reais. Até mesmo um cafezinho, acho que a gente não consegue por esse valor. Eu acho que só daria um café, um real de café e um pão, um pão francês. Na minha cabeça veio isso. Muito pouco, inclusive com a desvalorização do nosso real, dois reais não virou mais nada, né? Tem até dificuldade de passar troco com dois reais hoje, não é verdade? Hoje em dia, com dois reais não dá para fazer quase nada. Não dá para comprar um refrigerante, biscoitos, mas em conjunto pode salvar a vida de muitos animais. Atualmente, cerca de 215 animais, entre cães e gatos abandonados, são amparados pelo Projeto Lunar. Para realizar o trabalho, eles dependem da ajuda da população. Mas nos últimos meses, as doações despencaram. E a associação está com dívidas acima de 30 mil reais. A gente tem os gastos com medicamento, com material de limpeza. Nós temos funcionários que trabalham aqui para ajudar nesses cuidados médicos e na limpeza também da ONG. Então, para isso, a gente acaba tendo que comprar muito, a demanda é muito alta pelo número de animais. A compra de ração, tudo isso. Então, as contas, infelizmente, elas vão se acumulando, né? Então, a gente chegou nesse valor hoje já de aproximadamente 30 mil reais, que é isso. É dívida com veterinário, com empresa que vende ração, material de limpeza, dívida com loja de remédios, né? Tudo isso que a gente vai tendo que comprar. Para conseguir quitar as dívidas e continuar ajudando os animais, o projeto está promovendo a campanha PIX 2 reais. Hoje, em nossas redes sociais, nós temos 35 mil seguidores. Então, a gente fala, se cada seguidor do Lunaro hoje no Instagram doasse essa quantidade, a gente conseguia pagar, ter o nosso gasto mensal tranquilo, para a gente sempre não trabalhar nesse sufoco de será que a gente vai conseguir pagar essa conta, será que a gente vai dar conta de pegar mais um animal. Então, essa campanha do PIX, que é o nosso CNPJ, o 39416-916-00120. Então, é o nosso CNPJ e o nosso e-mail também, que é associação.lunara.gmail.com. 2 reais pode parecer pouco para a gente, mas para esses animaizinhos vai fazer toda a diferença. Quem puder doar 1 real, 2 reais, 5 reais, qualquer ajuda, a pessoa acha que não faz diferença, mas quando a gente soma essa quantidade no número grande, ela faz diferença e ajuda o Lunara a pagar e a conseguir se manter.